Chegou uma informação que um poste tombou aqui na estrada do Pedregal. Vamos ver aqui, estamos chegando próximo aqui, um poste atravessou aqui na pista. Bom, estamos chegando aqui, realmente o poste está atravessado ali, ó. Carro derruba poste e interdita rodovia que liga Pedregal a degredo em São João da Barra. Ninguém saiu ferido no acidente. Um veículo Tempra colidiu com um poste na tarde desta segunda-feira de 21 de maio na SB02, estrada que liga o bairro do Pedregal a localidade de degredo em São João da Barra. O motorista saiu ileso do acidente. O poste ficou atravessado na pista, o que provocou a interdição da rodovia até as 19h, momento em que a concessionária retirou o poste da estrada e liberou a passagem de veículos. Com a queda do poste, a comunidade de degredo ficou sem luz até o início da noite. Muitos motoristas optaram por passar por dentro de algumas propriedades para chegar à BR-356. A estrada SB02 tem sido muito utilizada pelos motoristas de São João da Barra e de Campos, pois encurta o trajeto entre os dois municípios. Porém, a estrada foi construída sem acostamento, o que aumenta o risco de acidentes, principalmente à noite. Para tirar o poste da pista, para liberar a pista aqui. Aqui. Tchau, tchau.